Você vai tocar então? Protesto a Copa. Proteste a vontade. Tony da Gatorra e a sua Gatorra. Calcatrua, mensalão, para calar toda a corrupção. É só doentes, sem hospital, insegurança não existe, ninguém vê. É só miséria, não tem escolas, e as crianças sem o leite pra tomar. Carnaval, novela e futebol, tem dinheiro para a Copa, tem milhões. Lá em Brasília, no Palácio do Planalto, trepa, trepa, cheira, cheira, só ladrões. E ainda querem a Copa no Brasil. Moradia, povo não tem, mas tem imposto e muita taxa pra pagar. O povo paga, não tem retorno, são os ladrões da consciência nacional. Impunidade, terra sem lei, mas tem ministro e deputado a todo lado. Carnaval, novela e futebol, tem dinheiro para a Copa, tem milhões. Lá em Brasília, no Palácio do Planalto, trepa, trepa, cheira, cheira, só ladrões. E ainda querem a Copa no Brasil. E ainda querem a Copa no Brasil. Os mercenários querem a Copa no Brasil. Os traidores querem a Copa no Brasil. Capitalistas querem a Copa no Brasil. Fora, mercenários! Você vai tocar uma música pra gente, não é isso? Que é uma inédita. É a terceira faixa do meu novo CD, que se chama-se País Sem Lei. A música chama-se Protesto à Copa. Você quer protestar contra a Copa. Exato, né? O Brasil aqui, por exemplo, é um país que vive na miséria. Às vezes, construir hospital, escolas, construir estádio pra jogar bola, simplesmente pra elite capitalista ir lá ver o jogo, né? Quando o Brasil não tem capacidade de exercer tamanha evento. Você não acha que está sendo um pouco radical? Porque, veja bem, tem muito empreiteiro brasileiro passando fome. E essas obras superfaturadas vão dar pão, casaco de pele, seda, vão colocar caviar na mesa de muito empreiteiro. Você não está sendo um pouco radical, não? É, isso aí só serve mesmo pra enriquecer já o já rico, né? Porque aqui no Brasil, aqui, é um dos países mais corruptos do mundo. Os maiores impostos que aquela pelegada de Brasília cobra, do trabalhador brasileiro. O país vive numa miséria. Os hospitais aí, as pessoas morrem nos corredores, né? E eles querem enriquecer através de oportunidade pra trazer o esporte pro Brasil na elite capitalista. Você vai tocar então? Protesto a Copa. A Copa é a Copa. A Copa é a Copa. A Copa é a Copa. O que é isso?